Se inscreva, se inscreva, dá aquele like, aquele joinha, compartilhe com a família, compartilhe com os amigos. Atenção, vamos trazer mais detalhes das investigações do caso Soraya Sátiro e a nossa repórter Vanessa Florencio. Volta ao patrulha, vai participar agora do programa com mais informações, tá? Vanessa, um dos suspeitos, inclusive, já prestou depoimento, não é verdade? Cadê Vanessa Florencio, ao vivo aqui na tela da audiência? Todo mundo sabe que ela foi realmente assassinada dentro da própria casa, né? E agora as investigações estão em andamento. E sobre o suspeito, quais as informações que você tem nesse momento, minha amiga Vanessa Florencio? Boa tarde. Boa tarde, Mário. Pra você, pra quem está em casa acompanhando o patrulha, a novidade desse caso, que ganha agora um desdobramento, é que, como você bem frisou, um dos suspeitos de ter assassinado a enfermeira aposentada, Soraya Sátiro, no último sábado, ela foi encontrada morta com várias facadas dentro da própria residência, onde morava, no bairro Capim Macio. Ele se apresentou espontaneamente à polícia, à DHPP, à Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, que está investigando o caso desse assassinato. Ele chegou lá na segunda-feira acompanhado de um advogado, ele confessou o crime de ter matado a enfermeira. E segundo informações, inclusive, dos familiares, no depoimento que ele dá, ele fala como ele planejou, junto com um outro parceiro, que seria o sobrinho da Soraya, que morava junto com ela na residência. Que os dois, o plano era que os dois doparem a aposentada para tirarem uma quantia em dinheiro. Só que acabou não dando certo, porque ela teria aí reagido, segundo o relato desse suspeito. Então, aí, nesse momento que houve, possivelmente, essa reação, eles teriam partido para cima e esfaqueado. Aí, a enfermeira aposentada, que acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. Ele também afirma, né, que teve aí o comparsa, o sobrinho participando também de todo o planejamento do crime, né? E segundo informações, o sobrinho, que teria afirmado que não estaria aqui no Rio Grande do Norte, estaria em outro estado, afirmou que iria prestar depoimento também, falar a versão dele. Até agora, ele não apareceu, né? Mas que ele daria o depoimento dele através, virtualmente, né? Ele prestaria os esclarecimentos de maneira virtual, já que, segundo ele, não estaria aqui no Rio Grande do Norte. Mas, até agora, não aconteceu. Esse suspeito, que se apresentou espontaneamente lá na DHPP como advogado, ele foi liberado na sequência, porque não havia contra ele aí um mandado de prisão expedido. Mas, claro, que as investigações vão continuar. Hoje pela manhã também apareceu o veículo que foi levado no dia do crime, né? Eles levaram documentos, bolsas, cartões de créditos, celulares. O veículo da vítima também, que foi encontrado hoje pela manhã lá em Parnamirim. Eu estive por lá e a gente vai acompanhar agora a reportagem. Quatro dias após o assassinato da enfermeira aposentada, Soraya Sátiro, o veículo, que também foi levado no dia do crime, foi encontrado, abandonado em Parnamirim. Na manhã dessa quarta-feira, a polícia militar encontrou o carro da enfermeira aposentada, Soraya Sátiro, de 66 anos, que foi morta a facadas dentro da residência, onde ela morava, no bairro de Capim Macio, no último sábado. O veículo é esse aqui, foi deixado na rua Amazonas, aqui em Parnamirim. Uma rua, inclusive, que tem várias residências aqui ao redor. Agora, nesse momento, tem uma equipe da DHPP que está aguardando a equipe de investigações que está à frente sobre esse caso da irmã do Papel Gomes, que está vindo aqui ao local para fazer uma perícia no veículo e, na sequência, vai devolvê-lo à família. O carro, aparentemente, está em perfeito estado. Ele foi deixado embaixo de uma árvore, numa rua que não tem câmeras de segurança próximo ao local. A rua tem dois galpões para alugar e várias residências. Alguns moradores afirmam que o veículo apareceu no local desde a segunda-feira. Desde segunda-feira, à tarde, quando eu cheguei de trabalho, seis horas, eu já estava aí. A gente achou até que era de alguém aqui, do galpão ou dessas outras casas, mas só que foi passando os dias, passando os dias e ninguém apareceu para tirar o carro nem identificar, né? Então, acho que chamaram, adicionaram a polícia e ela está aí, até agora. Aí ninguém sabe o que foi que aconteceu, se é de roubo ou se é de alguém, assim, né? Aí estão aí esperando para saber o resultado. E aqui na rua também não tem câmera de segurança? Não, até então tinha os galpões, mas como eles estão desativados, aí tiraram as câmeras. Aí aqui ninguém tem câmera, não. Uma equipe da polícia civil esteve no local onde o carro foi encontrado na manhã de hoje. O veículo será levado para a DHPP, que está investigando o caso. Está aí, né? Esse veículo, segundo informações dos próprios moradores da vizinhança, lá é um local que tem várias residências, tem dois galpões que estão para alugar, né? Mas tem algumas residências e as pessoas começaram a perceber que há alguns dias, né? Estava esse veículo ali no local, chamou a atenção de maneira suspeita, né? Foi quando eles acionaram aí a polícia, segundo eles, está desde segunda-feira lá, mas claro, só as investigações da polícia que vão, de fato, confirmar desde quando. Quem deixou esse veículo lá no local, que vai, claro, facilitar muito o veículo, também iria passar por uma perícia, né? Para saber, identificar o que é que tinha lá dentro do veículo, já que a gente também não teve acesso às acomodações ali desse carro. Então, essas são as informações, os desdobramentos desse caso, né? Soraya foi morta no último sábado, até agora, pelo menos uma pessoa suspeita se apresentou espontaneamente na polícia, prestou aí depoimento, confessando o crime, foi liberado porque não tinha mandado de prisão contra ele e o veículo foi encontrado. Essas são as informações, Mário, eu volto com você. Ok, obrigado então, Vanessa Florencio, pelas informações aqui do programa Patrulha da Cidade. Agora, tem um detalhe aí, a notícia mais importante, o suspeito que prestou depoimento à polícia e já foi liberado, ele coloca na cena do crime o sobrinho da vítima. O sobrinho da vítima está na cena do crime, meus amigos telespectadores. Com a palavra polícia, as investigações estão em andamento, né? E tem que acelerar, porque, repito, o suspeito que já foi ouvido pela polícia, foi liberado porque não tinha mandado de prisão preventiva decretado aí, ele coloca assim o sobrinho da vítima, o sobrinho de Soraya, na cena do crime. Isso é muito importante, meus amigos telespectadores.